Hoje é quarta-feira, dia 25, agora é a hora 6 e 45 da manhã, tá bom? Tomar café e os remédios que tá na mesa. 15, 15, aí fui lá pro quarto me trocar, sabe que tá quieto, quieto, bebê, tá dormindo. Ovô, ó, ó, se você não tomar o remédio, se você não tomar o remédio, a gente não vai sair daqui. Então, fico, seja aí. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro pra levar na esmola. Mano, não é missa hoje a médica, não é médico, não é médico. Ah, não é médico? Não é médico, o médico não quer dinheiro. Não tem missa de quarta-feira. Então vamos. Não, não tá cedo. O médico é 8 horas, agora é 6 e 10. Vó, fala que é pra ele tomar remédio. Tá marcado a 7 horas. Não, toma o remédio ali. Toma o remédio. 7 horas na tua cabeça. Não é 7 horas na remédio. Tá aí, por favor.